Olá, amigos! Eu sou o Dr. Marcelo Werneck e hoje eu vou falar sobre o fechamento de colostomia a Hartmann. Se você não sabe o que é Hartmann, eu já fiz um vídeo explicando o que é, não deixe de assistir. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Bem, antes de mais nada, lembra de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, que aí vocês me ajudam a fazer mais vídeos pra vocês. Então, a cirurgia de Hartmann é uma cirurgia que a gente faz uma colostomia ou iliostomia e fecha o restante do intestino, deixando pra dentro do abdômen. Normalmente, essa cirurgia a gente vai fazer nas cirurgias pélvicas, cirurgias de reto, porque o coto do reto que ficou dentro da barriga não chega no abdômen. Então, não dá pra gente fazer aquela colostomia em dupla boca, que fica as duas boquinhas do intestino. Pra fechar a colostomia a Hartmann, a gente vai ter que entrar no abdômen, porque a gente vai ter que achar essa boquinha que ficou fechada. Então, não basta a gente puxar ali, emendar as boquinhas e colocar, a gente tem que soltar aquela boquinha, mas a gente tem que emendar com a outra que tá lá dentro do abdômen. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem basicamente duas opções. Ou a gente vai fazer por via aberta, ou por via laparoscópica. A via aberta, a gente vai abrir o abdômen, vai fazer uma incisão e vai achar aquela região e fazer a emenda. A via laparoscópica, a gente faz uma cirurgia por vídeo. Como essa cirurgia não tem necessidade de retirar a peça cirúrgica, a gente vai só fazer aqueles buraquinhos e vai entrar ali na região, achando aquela boquinha do intestino que tá lá dentro fechada. Depois que a gente encontra, prepara, deixa tudo prontinho pra fazer, nós vamos soltar aquela colostomia. Então, a gente solta aquela colostomia do abdômen e a gente fica com aquela boquinha na mão. Pra isso, agora, a gente precisa, então, fazer a emenda do intestino. Como que a gente vai fazer isso? Então, nós temos aqui também duas opções. Ou a gente vai fazer a anastomose manual, ou a gente vai fazer a anastomose grampeada. Então, são duas opções. O que é cada uma delas? A anastomose manual, a gente vai pegar aquela boquinha que tava dentro do abdômen fechada, nós vamos abri-la, e nós vamos pegar aquela boquinha que tá solta agora e nós vamos emendar dando pontos. Então, a gente vai dar um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, até fazer toda a circunferência. Isso é a anastomose manual. Então, uma vez feita aquela anastomose, a gente vai colocar pra dentro do abdômen e vai fechar o abdômen. Agora, se a gente estiver fazendo a anastomose grampeada, como que a gente vai fazer? Então, nós vamos pegar aquela boquinha solta, nós vamos colocar a ogiva do grampeador. Essa ogiva, ela vai encaixar na outra parte do grampeador pra fazer a emenda. E essa outra parte do grampeador vai entrar pelo ânus. Então, ela entra pelo ânus até chegar àquela parte do intestino que tá fechada. Depois disso, a gente encaixa uma parte na outra e ela faz a emenda. O grampeador é o seguinte, você aperta, ele faz um clique, depois disso já tá grampeado, já tá feita a anastomose. Qual é a vantagem do grampeador em relação à anastomose manual? Tem a vantagem de tempo, realmente é uma anastomose mais rápida, mas não é só isso. A anastomose com o grampeador permite que a gente dê pontos, né, que a gente faça a anastomose bem baixa lá na pelve. Isso facilita. Por quê? Muitas vezes, quando a gente tá dentro do abdômen, lá na pelve, aquela parte óssea da pelve dificulta dar ponta. Então, algumas partes da pelve, não tem como a gente fazer uma anastomose manual. Então, o grampeador veio pra suprir essa necessidade. É uma anastomose rápida, confiável e que dá pra fazer em partes baixas da pelve. Então, o fechamento de Hartman, a gente vai fazer isso. A gente vai soltar aquela boquinha, a gente vai achar lá dentro e vai fazer a emenda. Depois de feita a emenda, a gente espera aquilo ali cicatrizar. Então, nos primeiros dias, a pessoa, muitas vezes, vai ficar internada, depois vai pra casa, até que aquilo termine de cicatrizar, o intestino vai funcionar normalmente. Aos poucos, ele vai retomando o ritmo dele. Algumas pessoas podem ficar com algumas dificuldades pra evacuar, mas isso é muito variável, de caso a caso. E depende demais de qual região do intestino. Então, quanto mais baixo no reto, mais sintomática aquela pessoa costuma ficar. Espero que tenha dado pra entender, que tenha ajudado a entender. Se for o seu caso, pode mandar aí nos comentários também. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho